Bom dia meninas, podemos começar a nossa entrevista? Podemos Então tá bom, vamos lá Eu estou aqui com a Lorena e com a Thaisa que vão me dar entrevista agora Bom dia Bom dia Ah, é bom dia pro público, bom dia Bom dia Eita, nossa, é isso mesmo, gente Hoje é dia de batir Isso, fazendo o que? Conhecendo Londrina Mais Por que vocês estão aqui, boa? Não precisa de mim, gente, pode falar Por que a gente está aqui pra gente conhecer? É um evento todo muito legal A gente quer almoçar, a gente quer comer, mas a gente fica vendo coisas Mas também não vieram aqui pra comer, né? Vamos combinar que o objetivo não é A gente veio aqui também pra comer Depois que a gente vai com fome Mas aonde vocês vão, vocês querem comer? Quando a gente faz alguma visita lá pra Laue Ou qualquer lugar, vocês já querem comer, né? Não Tem que aproveitar um pouco Eu também acho, vamos aproveitar O que que vocês já viram na feira que foi muito legal? Me contem Um negócio de dinossauro O que mais? A gente ganhou doces E também a gente viu o corpo humano O corpo humano, o que mais? Aí viu o coração batendo Coração batendo Coração batendo O que mais? A gente viu Agora, hein? A gente não sei o que a gente ia fazer A gente viu um cérebro de verdade Cérebro de verdade Coração de verdade E vocês já tinham visto isso antes? Nunca Então foi muito importante vir aqui na feira? E também eu nunca vi um morro e ainda com corpo humano de verdade Isso é muito bom Sim E tem o regador O que mais? Aqui também tem Opa Cojo, abastecimento Tem muitas coisas Que a gente adora Tem cenoura Como é que é a horta lá na escola? É desse jeito? É Vocês trabalham lá na horta? Trabalho Foi a gente que plantou a Melissa Vocês plantaram a Melissa? Sim E tem uma outra coisa que tá no cantinho lá, ó Representando um espaço que tem lá na escola Vocês sabem qual que é? Sim O que que é? Composteira A composteira Das minhocas É? Pra que que serve a composteira? Pra gente jogar as caixas de planta E também fazer o atubo E a gente pega as minhocas E deixa elas lá Pra poder fazer serviço E tem Pode falar, Lorena A gente já pegou minhoca na mão Como é que é estar lá no CMEI, Laura? É legal? É chato? É legal E também a minhoquinha Faz toda a cosquinha na mão Que tem até uns anelzinhos E conta pras pessoas Quantos anos vocês têm? Eu tenho seis E eu vou fazer assim? E como que é o nome da turma que vocês estão? É, P5A Turma do coração É a mesma turma? Sim E tem mais uma coisa aqui Que tá representando a escola Olha lá Da onde será que vieram essas verduras? Da nossa escola É E as vezes vocês levam pra casa? Sim Sim E conta pras pessoas que estão assistindo O que que são essas fotografias? Será? O que que vocês acham? Quando a gente tava comprando as coisinhas Pegando as feiras Na feira lá E o que mais? O que que você encontrou aí? Vem mostrar aqui pras pessoas Você sabe o que que é isso? Ou não É de outra turma Sim, é um fácil E tem mais uma coisa que a gente quer mostrar pra nós Vai lá Elas querem mostrar Tá, mas vocês podem mostrar de outras pessoas Não precisa ser de vocês Vocês sabem do que isso se trata? Isso É a composteira dos milhocos É, e aqui tá a nossa milhocos Certo Fala uma de cada vez Vamos lá Mostra e daí depois a Lorena mostra Isso daqui eu acho que é uma coisa pra formar uma composteira Tá, mas calma aí O que que é isso aqui primeiro? O que que significa esse papel aqui? Pra que que ele serve? É das minhocas Pra gente Algumas pessoas verem como que é a nossa entrevista das minhocas Pra as pessoas saberem É um informativo então, não é? Pra as pessoas lerem Pode falar Pode falar, Lorena Isso daqui eu acho que é uma dúvida pra formar um composteira Ah, e será que as pessoas podem levar pra casa um desse? Pode, né Tem mais alguma coisa importante que vocês querem dizer pras pessoas que estão nos assistindo? Gente, a gente vai mostrar essa composteira Ah, elas querem mostrar a composteira Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, gente Elas podem dar entrevista sozinhas Aqui tem a parte das minhocas e duas minhocas Aqui é a parte dos adultos Aqui é a parte dos adultos E aqui é a parte das minhocas E aqui tem a parte das minhocas e de canudo E aqui tem o quadro físico Composteira das minhocas E aqui é o negócio do negócio pra gente poder achar nas plantinhas E aqui é isso daqui Tem uma cortininha aqui Eu não sei o que isso tem E tem essa sobrancinha aqui que tá com chapéu E como é que é o nome da professora de vocês? Tia Maril E ela é legal? Faz muita coisa boa lá na escola? E tem uma minhocas caídas aqui Meninas, tem mais alguma coisa que vocês querem falar pras pessoas que estão nos assistindo? Sim O que? Vocês podem fazer uma composteira em casa Tem se você não tem a terra, tem Compre terra e faça um buraco E aí você vai fazer uma composteira Uma parte da minhocas e uma parte da composteira É, como essa e essa E vocês comem essas verduras que vocês colhem lá na escola? Sim, na escola E é importante comer? Sim, pra ficar saudável É, e eu já experimentei beterra E aqui tá a nossa composteira de verdade E pra gente ficar bem fortão Aqui são as fotos e aqui tá a nossa composteira Aqui é uma foto da nossa composteira Então venham aqui, ó Eu quero agradecer então A Lorena Vem cá, Thaís É Thaís? Thaís Thaísa Vem, Thaísa 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 Vem aqui, acabou? Quer falar mais alguma coisa? Sim Fala Sempre A gente que construiu tudo isso A gente levou as garrafas pra te ir pra escola Verdade, eu lembro Ajudaram as professoras Ajudaram a plantar Ah, você quer se molhar Então tá bom Então vamos dar um tchau pra todo mundo Falar pra nos assistir E eu quero agradecer E deixa no like aqui na descrição Ai, boa Aparecer todos os vídeos nossos Isso, fala assim Blog, baguncei Blog, baguncei Aê, joia